Olá, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje vamos falar sobre o mantra da Tara Vermelha. Se você está procurando empoderamento no amor e nos relacionamentos ou tentando manifestar sua alma gêmea, a Tara Vermelha e o seu mantra podem ser incrivelmente poderoso para você. A deusa mais atraente e inteligente do estado desperto, seu carisma arrebatador livra os seres de circunstâncias ruins e os conduz na direção do Dharma Buda. Este mantra vai abrir caminhos no amor, vai te dar autoestima, remover negatividade no relacionamento, vai fazer com que as coisas voltem ao normal. Serve para trazer a pessoa de volta, claro, se houver uma forte conexão entre vocês, para poder trazer esta pessoa de volta à sua vida. Serve para arrumar um novo amor, acabar com brigas e discórdias. Faça este mantra todos os dias com pensamentos positivos e focando no seu propósito. Você pode ouvir mais de uma vez no dia para potencializar ainda mais os resultados. Você pode ouvir em fones de ouvido ou em som alto. Você pode mentalizar e repetir também junto ao mantra. Quanto mais você faz, mais os resultados virão. Faça com fé e muita dedicação que a Tara Vermelha, a deusa do amor, vai realizar todos os seus sonhos. Você vai conseguir atingir todos os seus objetivos. Vamos lá! Faça com fé e muita dedicação que a Tara Vermelha, a deusa do amor, vai realizar todos os seus sonhos. Faça com fé e muita dedicação que a Tara Vermelha, a deusa do amor, vai realizar todos os seus sonhos. Faça com fé e muita dedicação que a Tara Vermelha, a deusa do amor, vai realizar todos os seus sonhos. Faça com fé e muita dedicação que a Tara Vermelha, a deusa do amor, vai realizar todos os seus sonhos. Faça com fé e muita dedicação que a Tara Vermelha, a deusa do amor, vai realizar todos os seus sonhos. Faça com fé e muita dedicação que a Tara Vermelha, a deusa do amor, vai realizar todos os seus sonhos. Faça com fé e muita dedicação que a Tara Vermelha, vai realizar todos os seus sonhos. Faça com fé e muita dedicação que a Tara Vermelha, vai realizar todos os seus sonhos. Faça com fé e muita dedicação que a Tara Vermelha, vai realizar todos os seus sonhos. Faça com fé e muita dedicação que a Tara Vermelha, vai realizar todos os seus sonhos. Faça com fé e muita dedicação que a Tara Vermelha, vai realizar todos os seus sonhos. Faça com fé e muita dedicação que a Tara Vermelha, vai realizar todos os seus sonhos. Faça com fé e muita dedicação que a Tara Vermelha, vai realizar todos os seus sonhos. Faça com fé e muita dedicação que a Tara Vermelha, vai realizar todos os seus sonhos. Faça com fé e muita dedicação que a Tara Vermelha, vai realizar todos os seus sonhos. Faça com fé e muita dedicação que a Tara Vermelha, vai realizar todos os seus sonhos. Faça com fé e muita dedicação que a Tara Vermelha, vai realizar todos os seus sonhos. Montarei não soa On tare, I'm so hot On tare, I'm so hot Amém. 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 C 성 какие? Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto